Bom galera, vamos seguindo aqui a mais um vídeo dessa série que estou trazendo aqui de Dead Stranding. A gente precisa largar agora uma bomba numa cratera, né? O Higgs deu uma bomba para a gente carregar, mas a gente precisa largar nessa cratera agora. Lago da cratera. Então me chamo Carlos. Estou trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS, galera. Então se estão gostando aqui, curtindo a série dos vídeos, já deixa o like e se inscreva. Já tinha o cinema pois eu posto vídeo novo aqui todo dia, às 8 da noite. Se perdeu alguma coisa do vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards, galera. Vou deixar aqui também o botão do Instagram e o botão do Tik Tok. Estão seguindo em frente aqui. Dead Stranding. Devo pôr esse lado aqui mesmo? Deixe. ... ... Vamos lá. 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 que é outra coisa vamos fugir acertou e aí e aí e aí e aí e aí 11 minutos para chegar lá 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 8 minutos para chegar lá 11 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 minutos para chegar lá 6 minutos Um minuto. 5 minutos para detonar a bomba Caiu de novo? Aqui? Ah, merda! Foi por pouco Sam, joga a bomba lá Cadê a bomba? Arma nuclear pequena E aí 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 Não, 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 não. Ai não toca? Tocou O cara tem que sair correndo? Afundou Filha Pati Tocou 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 Quero Tocou Nossa, essa foi por pouco Fragile Salvou a cidade, todo mundo Muito mais do que eu já fiz Talvez não tivesse como salvar Middle North Mas South North ainda existe Graças a mim e a você O que houve com você? O que houve com você? Olha, quando eu percebi qual era o plano do Higgs A algiva já estava nos portões Eu segui a caminhonete de entrega e dei um jeito de levar a bomba para um lugar seguro Mas o Higgs suspeitava de mim desde o início Ele me pegou no flagra fora dos portões Carregando a algiva nos braços como se carrega uma criança Aí, como punição Ele tirou a minha roupa E fez começar a chover Se liga, Fragile Tenho uma proposta para você Quer viver o resto da vida como uma mercadoria danificada Ou prefere ser danificada pela mercadoria Para de enrolar Beleza Se você quiser só se salvar É só dar um pulinho Mas Se você estiver pensando em continuar com esse seu ato altruísta Vai ter que levar a minha ogiva até o Poço Sem Fundo E jogar ela lá Ah, beleza Você vai ser a heroína da cidade Mas para isso vai ter que andar peladinha pela chuva temporal Trocar muito do seu tempo por quase nada do da cidade Ah, sei lá Para mim parece uma troca justa Vou te contar um segredinho Eu não gosto muito do meu rosto É por isso que eu escolhi Já você Ah, você ama esse seu rostinho, não é? Aposto que era o orgulho do papai Não, não, não Não se preocupe Eu não vou estragar ele Eu quero que o seu rosto seja sempre lembrado Bonito Por que fez isso? Por que me traiu? É porque eu achei alguém que me completa Alguém que não precisa que eu use uma máscara Palavra não Mesmo se você salvar Saltknot Sempre será a doida que explodiu Middlenott Todos lembrarão desse seu rostinho lindo Como de uma terrorista Vai ser caçada por isso Vai por mim O papai sabe Eles podem colar uma etiqueta em você Mas ainda vai quebrar no transporte E aí Como é que vai ser? Eu aceito o dano E a mercadoria Não quebro tão fácil assim Beleza, boa sorte Eu aceito o dano e a mercadoria Não quebro tão fácil assim Eu aceito o dano e a mercadoria Não quebro tão fácil assim Meu nome é Fragile Mas eu não sou tão frágil assim Eu aceito o dano e a mercadoria Eu aceito o dano e a mercadoria Agora eu aceito o dano Eu aceito o dano e a mercadoria Peraí, então Você é uma heroína Fez a coisa certa Isso aqui é seu Eu não sou heroína, sério A decisão que eu tomei Me arrependi profundamente Era só dar um salto e eu teria me salvado, Zen Mas em vez disso, salvou a cidade Mais do que isso, resgatou a esperança Bom, agora só falta uma pessoa pra eu salvar Vou fazer o Higg se arrepender de ter me enfrentado Matando ele Não dá Ele tá muito mais poderoso agora do que antes Mas você conseguiria enfrentar ele Sem dúvida Mas me promete Promete que você não vai matar ele Tem uma coisa que eu quero perguntar na cara dele Não achei que fosse capaz de tortura Agora sou E quero saber por que ele me traiu Em cara um Sam Não esqueça dos suprimentos de South North City Esplêndido Vamos levar carga a South North City E colocar todo mundo na rede E colocar todo mundo na rede Bom, galera Eu tô deixando esse vídeo por aqui Então, se vocês estão gostando, galera Já deixa o like Se inscrevam E ative-se Depois eu posto vídeo novo aqui Todo dia Às oito da noite Então eu faço vídeo, galera Até mais